Ainda agora, contigo né Ferreira, bom dia primeiramente, que foi um... a semana está sendo um pouco conturbada, principalmente para o Remo, e é o assunto que a gente traz logo de cara. Verdade, Fábia. Bom, bom dia a todo mundo. A semana está sendo, mas convenhamos, desde o começo, essas conturbações aliviam, voltam a ser intensas. No caso do Clube do Remo, a fase é bem conturbada e o técnico Gustavo Mourinho teve seu ciclo encerrado no Leão Azul, a demissão foi divulgada ontem pelo Clube do Remo, o Leão vai ter o seu terceiro treinador na temporada. Gustavo Mourinho comandou o Remo em 16 jogos, com 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, e a diretoria azulina está trabalhando para contratar o novo técnico do Leão Azul para a Série C do Campeonato Brasileiro. O nome, esse novo técnico deve estrear já no sábado contra o Náutico no Recife. O nome que é tido, assim, como o mais provável é o de Luizinho Lopes, que também foi demitido ontem. Ele estava no Brusque de Santa Catarina, foi demitido, e o Brusque contratou o Luizinho Lopes, ex-Amazonas, que era quem o Remo queria. Então, agora, o Remo tem o Luizinho Lopes como o nome mais próximo, mas tem outros que o Remo está em contato, como o Alan Au, que é um técnico que teve uma fase muito boa, principalmente no Cuiabá. Há alternativas sendo criadas para o Leão Azul, mas se não tiver sucesso nessas outras tentativas, a tendência é que o Luizinho Lopes seja mesmo confirmado para o Leão Azul. Agora, como você falou, sábado tem jogo, então a expectativa é de que a qualquer momento esse anúncio seja feito? Não, vai ser feito. Hoje, seguramente, o Remo já deve anunciar esse novo técnico, porque corre contra o tempo também. Pois é. E, ainda assim, o pessoal está se organizando, se preparando, o trabalho continua, porque tem jogo previsto por aí. Exatamente. A comissão técnica local do Remo, tendo à frente ali o Agnaldo de Jesus e o Mário Henrique, essa comissão está conduzindo os trabalhos no Leão Azul. Bom, a cada dia, um profissional é escalado para falar em nome do grupo. Ontem, quem falou foi o goleiro Marcelo Rangel. O grupo tem se cobrado muito. Nós, internamente, nós se cobramos muito. Nós recebemos o apoio do torcedor aqui dentro do nosso ambiente de trabalho. O torcedor veio nos apoiar. A gente já recebe o apoio da direção, a cobrança também da direção, da comissão técnica também. E o mais importante também, entre nós jogadores, todo mundo é ciente da responsabilidade que é vestir a camisa do Remo. A gente está ciente que a gente tem que pontuar toda a rodada. Claro que o principal é os três pontos, mas se não der os três pontos, muitas das vezes, é um ponto também importante, que pode fazer a diferença lá no final. E agora a gente tem um jogo dificílimo contra o Náutico, fora de casa. Aliás, os dois próximos, fora de casa, e a gente precisa continuar pontuando. Nos últimos seis pontos, a gente conseguiu quatro. Então, nesses próximos seis pontos, que a gente possa conseguir uma melhor performance ainda, que é as vitórias. Ou estar pontuando para que a gente possa conseguir nosso objetivo dentro da competição. Bom, esses próximos seis pontos, o Remo vai disputar contra o Náutico, no Recife, e contra o Sampaio Corrêa, lá no Maranhão. E como se não bastasse esse período que a Flávia já definiu como conturbado, o Remo ainda tem uma perda para lamentar. O lateral Tales passou por exames e foi constatada uma lesão grave de ligamento cruzado no joelho direito. E para casos assim, a recuperação varia, mas costuma durar no mínimo seis meses, o que significa dizer que o atleta não joga mais pelo Remo nesta temporada. Tales, que vinha sendo um dos destaques dos jogadores que o Remo contratou para esta temporada, ele é uma das gratas exceções. Um jogador que vinha dando conta do recado, que vinha muito bem. O Vidal é o reserva dele, é quem deve assumir, é quem assume o posto, na verdade, e o Remo vai para o mercado para contratar outro lateral direito diante da lesão tão grave do Tales.